Olá, professora Gia! Tudo bem, professora Gia? Oi, tudo bem, tudo bem, turminha? Então vamos lá, né? Hoje a gente vai escrever uma carta pra vocês verem o que é o oculto dessa cartinha, né? Então, para escrever essa carta, eu não vou escrever sozinha, não. Eu vou chamar as professoras e elas irão aqui nos ajudar. Talvez elas saibam escrever essa carta. Vamos relembrar aí os tópicos, hein? Olha, recordando. Então, primeira coisa, deixa eu só agirar. Ai, mas por que você sabe dessa carta, professora Gia? Não, primeira coisa, peraí, vamos colocar o que? Primeira coisa, é o local e data. Então vamos lá, professora. Jacarei de mim, então vai escrever lá. Jacarei. O J, nome de cidade, né, professora Gia? Sim. Maio, maio escuro. Dia 11. D, que mês que nós estamos? Maio. Maio. Mês 5, maio. D, 2000. E 20 é o nosso plano. Tá, aqui é o que? O local, né, e a data. Colocamos. Agora, uma ideia. Pra quem que nós iremos escrever essa carta? Pra quem? Ai, eu sou. Vou mostrar a nossa questão. Pode. Vamos falar. Vamos escrever uma carta para usar? Bom, venha. Vamos ver. Vamos ver a vocês, então. Vem ser os nossos queridos alunos. Queridos alunos. Queridos alunos. Queridos alunos. Já começamos. Queridos alunos é a salvação. A salvação é a salvação. A turminha. Queridos alunos, ó. Agora, estamos sempre com vocês a palavra. Vamos lá. Queridos alunos. Queridos alunos. Saudação. Então, aqui entra as saudações, né, e o destinatário. Vou colocar em vermelho aqui. Saudação. Né, ou destinatário. Isso. Lembrando que quando você está escrevendo realmente uma carta, isso que a professora Virgínica escreveu em vermelho, não é necessário. Exatamente. Isso aí é só para recordar a estrutura fixa. O que tem que ter na carta. Senão fica sem sentido, né, turminha. Já pensou? Não colocar despedida. Ou esqueça a assinatura, professora Sanda. Não tem uma estrutura, né. Então, vamos continuar a nossa cartinha para vocês. Se nós já queríamos escrever para os nossos queridos alunos que são para vocês, o que nós podemos colocar? Que agora vai entrar a mensagem. E onde nós podemos conversar? Nós poderíamos perguntar como é necessário. Ah, então a gente pode colocar? Uma pergunta, uma pergunta. Uma pergunta. Já sei. Qual? Passa uma ideia? Pode. Tudo bem com vocês? Isso, uma pergunta. Vocês estão bem? Vamos lá. Com certeza, não é mesmo? Uma pergunta. Se é uma pergunta, tem uma pontuação aí que não pode ficar presente. O sinal de perguntação, turminha. Uma pergunta, não é mesmo? E vocês já responderam, né? Ó, tudo bem, né? Tudo legal. Tudo bem com vocês? E agora? Agora a gente vai colocar a mensagem, né? Vamos começar, vamos lá. O que a gente pode fazer? Nós estamos escrevendo uma carta. Podemos colocar assim. Estamos escrevendo... Estamos escrevendo... Essa carta para... Já sei. O quê? Lembra-los que estamos com muita saudade. É uma saudade muito grande. Aqui, nós estamos com muitos anos, escrevendo esta carta. Escrevendo esta... Carta... 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 Para... 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 Lembra-los... que é a saudade é muito grande muito, não é? O que? A saudade é muito grande muito grande O que mais nós poderíamos falar? Tem tantas coisas para falar mas ela é muito, muito grande muito grande muito muito grande é muito grande então eu vou esse finalzinho aqui de extravação porque é muito grande porque ela é muito grande, não é? Então vamos lá nós estamos afirmando que é muito mesmo como que a gente pode continuar estamos escrevendo essa carta para alimentá-los que a saudade é muito grande vamos continuar eles estão longe de nós mesmos já sei, antes vai ter apesar de estar distantes começar com letra mas hoje por parágrafo é hora eu deixei em trás apesar 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 de estarmos distantes estamos distantes de verdades a ver com a terra pensamos em vocês a todo momento pode ser ah que lindo ficou lindo e nós pensamos mesmo a todo momento não é? não é? e vocês para o mundo todo momento o ponto final todos todo momento todo momento então vamos escrever estamos escrevendo essa carta para lembrá-los que a saudade é muito grande apesar apesar de estarmos distantes pensamos em vocês a todo momento nós queremos também reencontrá-los não é? ah eu já sei nós sabemos que os dias estão difíceis não é mesmo? mas logo logo nós estaremos aí juntinhos ah então e nós vamos nos reencontrar legal logo vamos nos referir então vamos que começamos sabemos sabemos né que os que são dias difíceis sabemos mas que vai passar dentro minha porque são dias difíceis dias difíceis temos uma acentuação uma acentuação só reconceita isso fixe sabemos que são dias difíceis mas vírgula isso logo tudo vai passar iremos nos encontrar mas logo tudo e iremos nos reencontrar né tudo bem com vocês? estamos escrevendo esta carta para lembrá-los para lembrá-los que a saudade é muito grande apesar de estarmos distantes pensamos em vocês a todo momento sabemos que são dias difíceis mas logo tudo vai passar e iremos nos reencontrar para lembrá-los para lembrá-los